Meu irmão Noah desapareceu no ano passado, a polícia não ajudou muito, eles nos disseram para não nos preocuparmos que era muito mais difícil desaparecer do que aparecer nos noticiários ou nas caixas de leite, a maioria das pessoas reaparecem sozinhas depois de um tempo e suas famílias descobrem ou fingem descobrir que a vida da pessoa desaparecida era um pouco menos respeitável do que eles afirmavam, um pouco mais sombria e misteriosa. Algumas pessoas vivem duas vidas e ninguém sabe disso exceto elas. Eu fiz minha própria pesquisa e descobri que isso era verdade, de acordo com as estatísticas a chance de rapido por um estranho era menos provável do que ser atingido por um raio, era muito mais provável que fosse sequestrado por alguém conhecido, e muito mais provável ainda que nem tenham sido sequestrado. Mas apesar de suas garantias vagas e suposições infundadas, Noah nunca voltou. As semanas e meses se passaram e não houve nenhuma palavra, parecia que a polícia havia desistido ou esquecido de investigar. Vasculhando seus pertences, tentei desesperadamente encontrar algo que desse uma pista de seu paradeiro. Seu computador era a melhor aposta, imaginei, já que era onde ele passava a maior parte do tempo. Noah trabalhava como especialista em banco de dados para uma empresa chamada Proteon, e apesar do fato dele ter me explicado várias vezes, nunca consegui descobrir direito o que ele fazia. Se as pessoas perguntassem, eu dizia que ele era um programador, já que isso era pelo menos algo que a maioria das pessoas entendiam. Ele era um especialista em montagem e solução de problemas de computadores, já que meu pai era dono de uma empresa de conserto de PCs quando éramos crianças, e Noah havia se familiarizado rapidamente com a tecnologia quando criança. Ele estava montando máquinas para os clientes do meu pai em seu tempo livre quando ainda era adolescente. Mais tarde, ele foi para a faculdade de ciências da computação e se formou mais proficiente com o passar dos anos. Ultimamente, ele vinha experimentando designs de aplicativos em seu tempo livre e tinha se tornado muito bom nisso. Ele me disse que estava trabalhando em um aplicativo em particular que era extremamente diferente de qualquer outro no mercado. Eu esperava que o outro programador com que ele estava trabalhando soubesse de alguma coisa sobre seu desaparecimento, mas eu o localizei e isso resultou em um beco sem saída também. Ao conhecer o cara, descobri que ele era um satanista peculiar, de aparência desgrenhada que se recusou a fazer contato visual comigo e não ofereceu nenhuma informação útil. Ele me disse que Noah havia sido de grande ajuda para seu projeto, mas disse que o resto era ultra secreto. Voltei para casa derrotado mais uma vez. O computador antigo de Noah estava instalado em minha mesa, então liguei e sentei determinado a fazer minhas pesquisas. Eu loguei em seu e-mail. Felizmente, o Google salvou todas as suas senhas, então não precisei tentar descobrir por meio de suposições impossíveis. Pesquisando seus e-mails antigos, encontrei um monte de lixo eletrônico. Havia correspondência com o trabalho, e a família, e algumas com amigos, mas nada que desse qualquer pista de onde ele poderia estar. No mínimo, aparentava alguém vivendo uma vida normal, fazendo planos para o futuro sem nenhuma indicação de que iria desaparecer. Seu telefone também tinha ficado para trás, e eu também procurei nele por pistas, ou algo que se destacasse como uma resposta. Mas não havia nada. Fiquei sentado à minha mesa, com o mouse na mão por dias e depois semanas, procurando algo, qualquer coisa útil. Eu procurei em cada instância conhecida no Windows que pudesse existir. .doc, arquivos jpegs, mp4, mp3, pdf e todos os tipos de arquivos que você possa imaginar. Examinando tudo, procurando desesperadamente por alguma dica, alguma pista, tudo acabou sendo um beco sem saída. É claro que também chamei a polícia com frequência, mas eles não ajudaram em nada e chegaram a me dizer para parar de ligar, dizendo que me atualizariam se encontrassem alguma coisa. Eu o xinguei furiosamente e desliguei. E isso foi o fim de tudo. Voltei ao computador dele uma noite para vasculhar mais algumas coisas, pastas, arquivos e... Percebi algo que meus olhos já haviam examinado no passado. Um ícone, no mar de ícones que havia na área de trabalho ocupada e desorganizada. Parecia um pouco com... Uma cebola, roxa e com uma fatia cortada nele. Eu cliquei nele. Uma caixa de diálogo com uma barra de carregamento apareceu brevemente, então, uma janela roxa se abriu que parecia um navegador da web. Percebi que era exatamente isso o que era. Navegador Thor, dizia no topo da janela. Eu sabia pouco sobre essas coisas, mas entendia que era uma forma indetectável de usar a internet, pois criptografava tudo o que se fazia online. Pensando bem, me lembrei de Noah falando sobre o uso do Thor. Ele disse que era muito mais seguro e não poderia ser rastreado. Mas, por que ele se importaria em ser rastreado? Eu tinha pensado na época. Talvez, houvesse um bom motivo, afinal. De repente, meu celular tocou. Eu fui até ele rapidamente e li a mensagem. Era uma... URL. Outra mensagem chegou. Esta era uma mensagem digitada de alguém. Digite a URL no Thor. Outro ting. Outra mensagem. Não conte a ninguém sobre isso. Se você entrar em contato com alguém, eu vou embora. Sou sua única chance de encontrá-lo. Eu olhei para o computador de Noah. Foi quando notei a pequena lente na parte superior de seu monitor que... Era uma webcam embutida. A luz vermelha estava acesa ao lado dele, indicando que eu estava sendo filmado. Alguém estava me observando. E eles podiam ver o que eu estava fazendo no computador também. Eu tinha certeza disso. Eu mandei uma mensagem de volta. Estou fazendo isso agora. Depois de digitar a URL exatamente como instruído, a tela se transformou em um login para algum tipo de site. Recebi outro texto. A senha é seu filme favorito. Você tem dois minutos. Não precisei de dois minutos para isso, já que sabia que era... Clube da Luta. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a senha na caixa. Eu estava começando a ficar muito preocupado, mas também... Um pouco esperançoso com a mudança repentina de eventos. Uma janela de bate-papo se abriu, e uma mensagem apareceu imediatamente de alguém chamado... Gato das Sombras. Você é o irmão dele, suponho. Eu digitei uma resposta rapidamente, com medo de perder quem quer que fosse. Parecia que eles poderiam desaparecer a qualquer segundo, e eu nunca os encontraria novamente. Sim. Você sabe onde ele está? Sim. Fiquei um pouco confuso sobre... Por que meu nome está aparecendo na janela de bate-papo como... Mark. Já que esse não era meu nome, e nunca havia inserido nenhum nome de usuário. Isso era algum pseudônimo que Noah usava online? Eu me perguntei. Ele está bem? Eu respirei fundo esperando a resposta. Mais ou menos. O que você quer? Você descobrirá em breve. Outra mensagem chegou, mostrando outra URL. Mantenha esse bate-papo aberto. Crie uma nova janela e vá para a URL. Ok. Eu digitei a URL e me vi em outro site. Era um pouco como o eBay. Exceto que em vez de vender discos antigos e joias, as pessoas estavam vendendo armas, explosivos, drogas, e algumas categorias muito perturbadoras de pornografia. O que diabos é isso? Não se preocupe com suas perguntas por enquanto. Faz o que eu digo, ou ele morre. De repente, uma imagem apareceu, substituindo a janela de bate-papo. Mostrava meu irmão, Noah, acorrentado em uma grande parede em posição de estresse. Ele estava vendado e amordaçado, mas eu podia ouvir seus gritos abafados por ajuda. Minhas mãos tremiam quase incontrolavelmente agora. Eu tive que apagar minha mensagem já escrita e digitar novamente a resposta várias vezes antes que fizesse algum sentido. Como vou saber se você vai devolvê-lo em segurança? Confie em mim ou não. A escolha é sua. Se você recusar, ele morre. Se você fizer o que eu digo, vou devolvê-lo ileso. Parecia que não havia outra opção. Eu me sentia preso e sem esperança, deprimido com a situação horrível em que me encontrava. Se eu chamasse a polícia, ele me veria fazer isso pela webcam. Se eu dissesse não, ele mataria Noah. Você tem 10 segundos para decidir. Uma contagem regressiva começou na tela. 10 9 8 7 6 5 4 Ok. Ótimo. Agora, aqui está sua lista de compras. Coloque tudo no carrinho. Uma longa lista de itens foi incluída a seguir e meus olhos se arregalaram ainda mais enquanto eu lia. Pra que merda é tudo isso? O que você está planejando fazer? A janela de bate-papo fechou de repente. Fiquei sozinho na minha sala de estar, meu coração batendo rápido e forte no meu peito. Apenas o outro site permaneceu aberto. Aquele com as armas e explosivos do mercado negro e tudo mais ilegal que você possa imaginar. Pensei em chamar a polícia novamente, contar-lhes o que havia acontecido. Ou mesmo indo pessoalmente à delegacia. Mas e se o sequestrador descobrisse? Ele obviamente tinha mais maneiras de me espionar além da webcam, eu presumi. Provavelmente você dirá que sou um idiota pelo que fiz a seguir. Mas eu realmente queria ter meu irmão de volta. Então, enchi o carrinho de compras online com os itens ilícitos solicitados e inseri as informações do meu cartão de crédito, encolhendo-me ao apertar ENTER. Achei que teria que cancelar meu cartão de crédito, já que não confiava nem um pouco nos fornecedores. Mas pelo menos essa parte estava feita. O pacote chegou pelo correio com uma rapidez surpreendente. Assim que o trouxe para dentro, recebi outra mensagem de texto. Ele me convidou para outro bate-papo no Thor, onde recebi um endereço físico. Ele me disse para me encaminhar para lá com o pacote e me devolveria ao meu irmão. Eu não devia contar a ninguém onde eu estava indo. Já estava escuro quando cheguei ao antigo armazém na seção industrial da cidade. O lugar estava abandonado e não havia luzes para iluminar o estacionamento quando entrei. Meu porta-malas continha uma carga que certamente me levaria para algumas décadas de prisão, se não mais. Aterrorizado, sentei-me no carro ainda segurando o volante com força com as duas mãos, apesar do carro estar desligado. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Meu celular tocou e senti meu coração saltar do meu peito. Era uma mensagem de texto, dizendo para eu entrar pela porta leste. Fiz uma rápida geografia para determinar para que lado estava e decidi que era a porta para a qual eu estava olhando, bem na minha frente. Respirando fundo, saí do carro. Abri o porta-malas e agarrei a mochila que trouxe com os itens ilícitos embalados dentro. O cascalho rangeu sob meus pés enquanto eu caminhava pelo estacionamento. Minha mão tremia quando estendi a mão e agarrei a maçaneta da porta. Girei-a e entrei no espaço escuro e cavernoso dentro do armazém. Por mais difícil que fosse ver o lado de fora, era ainda mais escuro lá dentro. Dando mais alguns passos assustados para a frente, descobri que meus olhos não se ajustavam à escuridão do local. A porta se fechou atrás de mim e pulei, sentindo meu coração pular junto. Olá? Minha voz ecoou de volta para mim. Você trouxe tudo. Eu pulei, assustado, quando ouvi a voz. Foi áspero e agudo e fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem com o som. Como unhas arranhando um quadro negro. Sim. Ótimo. Traga para cá. Aterrorizado, avancei para a escuridão, sem saber se iria dar de cara com alguém ou alguma coisa. Eu me movi lentamente e deliberadamente, esperando não me machucar. Ele trouxe aquilo tudo para nós. Ele trouxe tudo. Sim, sim. De repente, percebi que não havia apenas uma voz falando, mas várias. Eles estavam ao meu redor, cercando-me na escuridão. Senti seus movimentos no ar ao meu redor e ouvi sons como o vento soprando durante uma tempestade. Venenos, ácidos, facas, explosivos, rugiu uma voz do canto. Armas, balas e venenos de cobra. Eu os ouvi se aproximando agora, avançando em minha direção. Suas vozes estavam em meus ouvidos enquanto eu recuava. Onde está meu irmão? Onde está meu irmão? Mostre-o para mim ou vocês não receberão nada. Eu estava apavorado, mas determinado a trazer Noah de volta. Não importava o que me custasse. Ou talvez, nós o manteremos aqui também. Talvez, alguém queira você de volta o suficiente para nos trazer mais ofertas. Mais tesouros sombrios. Eu podia senti-los muito mais próximos agora. Podia ouvir suas respirações e sentir sua proximidade a cada segundo, fazendo minha pele arrepiar. Minha mente disparou, desesperada para pensar no que eu poderia fazer para sair. Essas criaturas, esses demônios, o que quer que fossem, não tinham a intenção de me deixar partir. Eu tive um choque de adrenalina repentino. Enfiei a mão no bolso e tirei meu celular. Rapidamente apertei o botão da função da lanterna. Se houvesse algo que essas criaturas pudessem ser afetadas, imaginei por sua escolha de habitat, que seria a luz. Estes demônios nascidos da escuridão. Meu cérebro de largato sussurrou. Eles não estão acostumados com nada além da escuridão. A luz branca cortou a escuridão como uma faca. Ei! Eu ouvi gritos e uma breve névoa de fumaça aparecer em torno das bordas da luz. Peguei vislumbres de formas vagas e de formas humanoides. Eles recuaram com a luz e eu os senti. E os ouvi se movendo em minha direção por trás. Girando, lancei a luz bem a tempo de ver um dos demônios quase de cara comigo. Sua forma era enorme e parecida com a de um urso. Enormes presas e longas garras afiadas levantadas para o ar, prontas para cortar minha garganta. Sua carne vermelha borbulhou e se abriu. Ele evaporou em uma névoa nebulosa quando a luz o atingiu, gritando em um barulho ensurdecedor. Percebendo que a luz tinha o poder de destruí-los agora, ou pelo menos mandá-los de volta para o inferno de onde vieram, girei e girei com a luz tentando incinerar todos eles. Ouvi alguns voando como um morcego e outros pularem para o teto alto e se esconderem nas vigas acima. Ouvi algo do outro lado do enorme espaço e apontei minha lanterna naquela direção. Era Noah. Ele estava algemado na parede do outro lado do armazém. Ele estava amordaçado e vendado. Imóvel. Eu vi sombras escuras ao redor dele, movendo-se rapidamente e percebi que era mais dos demônios. Protegendo-o. Correndo em direção a Noah, ouvi o som de mais deles correndo atrás de mim. Correndo como macacos pelas vigas de aço acima, combinando com a minha velocidade. Eu explodi os demônios com a luz brilhante de meu telefone enquanto me aproximava dele. A pele sombria deles começou a xiar e explodir em chama e eles uivaram como benches e se afastaram. Não havia chave para as correntes que o prendiam, mas eu estava preparado. Peguei o alicate de corte da minha bolsa. Uma compra por impulso de último segundo da minha última ida à loja de ferragens. Parte de mim estava preocupado que as pessoas com quem eu estava lidando não o deixassem livre de boa vontade. Eu queria qualquer vantagem que pudesse obter. Os alicates atravessaram as correntes com esforço e o que segurava seu pulso quebrou com um ruído satisfatório. E seu braço caiu frouxamente para o lado. Antes que pudesse pensar muito sobre o que isso significava, me virei com um som repentino de algum movimento atrás de mim. Eu gritei quando as garras de algo terrível arranharam minhas costas. O demônio desapareceu nas sombras acima de nós, saltando no ar como um morcego e vi asas batendo enquanto ele voltava para as vigas. Tirei a venda e a mordaça do rosto de Noah e vi que ele estava quase inconsciente. Foi terrível fazer isso, mas eu dei um tapa forte no rosto dele para tentar fazê-lo acordar. Ele gemeu e se mexeu, mas não abriu os olhos. De repente, senti uma dor aguda no pescoço, como facas ali, e me virei rapidamente de novo para tentar pegá-lo na luz. Houve uma sugestão de fumaça quando minha lanterna atingiu o que estava ali, mas foi muito rápido e rapidamente desapareceu novamente. De repente, eu estava me sentindo frenético e apavorado por minha vida. Eles estavam se tornando mais ousados. Minha mão doeu após o próximo tapa forte no rosto de Noah, mas cumpriu o que precisava. Ele acordou e cuspiu sangue da boca. Ai! Que diabos! Noah, acorde! Você precisa segurar esta luz. Mova ela para os lados e mantenha-os afastados. Ele levou alguns segundos para entender, mas empurrei o telefone em sua mão de qualquer maneira e comecei a trabalhar na outra corrente que segurava seu pulso direito. Seus olhos estavam arregalados de medo e seu olhar disparou ao redor da sala enquanto eu continuava trabalhando nas correntes. O que segurava seu outro pulso quebrou com esforço e eu me abaixei para trabalhar nas algemas presas a seus tornozelos. Ele movia a lanterna freneticamente, mas parecia estar funcionando. O sangue quente escorreu pelo meu pescoço e costas por causa dos ferimentos e o senti esfriar na minha pele. Como diabos você acabou aqui? Eu perguntei quando ele finalmente foi libertado das correntes. Aquele maldito programador satanista. Ele convocou aquelas coisas do inferno. O quê? Como? Deixa pra lá. Apenas vamos sair daqui. Peguei a lanterna dele e usei-a como uma arma, iluminando em todas as direções. E muitas vezes, bem na hora em que vi os demônios se espalharem pela luz como barata cada vez que eu a girava. Assim que alcançamos a porta, eu a abri para revelar o estacionamento e corremos de lá o mais rápido que podíamos para voltar para o carro. Nós escapamos. Ou assim pensamos. Eu gostaria de poder dizer que tudo está melhor agora. Que fugimos dos demônios naquele armazém e nunca mais o vimos. Mas essas criaturas não naturais não conhecem limites. Eles não estavam inclinados a ficar contidos dentro das paredes daquele armazém. E eles não ficariam satisfeitos por termos escapado com seus tesouros. Eu prontamente joguei na delegacia. Anonimamente, é claro. Embora eu tenha meu irmão de volta, nenhum de nós jamais se sentirá seguro novamente. As luzes da minha casa ficam acesas todas as horas do dia e da noite. Noa também faz isso. Tememos por nossas vidas. Durmo durante o dia e me cerco de luzes à noite, apavorado até o sol nascer novamente. Eu estou com medo de quê? Você pergunta. Um apagão. Um fusível queimado. Uma lâmpada queimada. É isso que vem acontecendo com frequência cada vez mais ultimamente. Sempre os vejo nas sombras. À espera. Esperando Pacientes Por uma única chance Para escuridão cair E nos alcançar.